Família, 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 estamos aqui encerrando os trabalhos da semana, passamos pelo subúrguo de New Jersey, dá uma olhada na nossa casinha aqui, olha, coisa simples, mas filé toda, olha, no meio do mato, aqui pra cima também tem umas casinhas, olha aí, Trump 2020, será? Vamos saber. Aí, ó, casinha filé, tá vendo? Aqui nós temos mais casa, com os carros abandonados aí, aqui nós temos um corralzinho aqui, vamos ver o que o cara tem ali dentro, olha lá, umas vaquinhas lá, igual o urso panda, umas vaquinhas malhadas de preto aí, de preto e branco. Olha aí, galera, que rua mais filé, olha, as árvores caem nas folhas porque nós estamos no outono, outubro, né, e muito filé, viu que paisagem mais filé com fritos, galera? Aqui tá um mercadinho aqui vendendo alguma coisa, que eu nem sei o que, nem me perguntem, e aqui nós estamos passando pra cidadezinha filé aqui, um boizinho ali, gente, olha só, boizinho, ó, manda um boizinho, sai boizinho. É um boizinho que tá ali de cimento, o cara passou vendendo um boizinho desse que vendeu pra um monte de gente, tem um aqui atrás, tem um ali na frente, e eu vou filmando até chegar no outro, senão vocês vão achar que a mentira é minha. Olha esse cara aqui, ó, tem um ônibus escolar parado aqui, velho, um monte de carro velho, fazendo a coleção de carro velho. Olha essa estrada aqui, galera, vê se não é charmosa, olha, dá vontade de passar aqui toda hora. Olha o cara vendendo um negócio ali, gente, você para, compra, põe o dinheiro ali e vai embora, tem ninguém ali vendendo, tá vendo? Aqui é cheio desse negócio assim, o cara põe ali pra vender, tá lá o preço, você pega, põe o dinheiro, tira o que você quer e vai embora. Olha uma, o que é aquilo ali? Criação de o que aqui, da ovelha? Não, é umas ovelhazinhas. Ah, e se você sai da pista, tem um negócio aqui que buzina, que aí você tem que voltar pra pista de novo, manjou a parada? Isso aqui é subúrbio de New Jesse, galera, que é a passarela do momento, não sei, bicado ali pro QTH de seco, tá bom, galera? Olha essa imagem aqui agora, galera, olha, não é show de bola? Fala sério, velho. Show de bola, as árvores encontram lá em cima. Muito fera, galera, muito fera, tá vendo? Aí dá vontade de ser caminhoneiro, dá na hora, olha só, Felipe. Dá vontade de ser futura qualificada, passar umas paisagens dessas assim, ó. Aí de vez em quando você vai encontrar um forral aí, ó, cheio de vaquinha, com um milharal aqui já colhido, olha aí. Muito fera, gente, muito fera. Galera, umas fazendinhas aqui, nós estamos perdidos o nosso QTH de sossego, viu? Daqui, quantos minutos? Daqui, 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 daqui 20 minutos, 50 minutos nós estamos ancorando lá, galera, tá bom? Curte mais aí, galera, curte mais aí o visual aí, galera. É doutono, tá? Uma milharal aqui do lado e os carros só passeando, hoje é sábado. É dia de sair de casa, é dia de passear, é dia de curtir o solzinho e aproveitar o outono porque o inverno tá aí batendo a bota, né, galera? O inverno tá chegando. Vamos ver, semáforo aberto, onda verde, vamos acelerar. Ele na frente tem mais uns mercadinhos ali, que nós estamos quase chegando na highway ali, tá vendo? Tá manjando? Aqui tinha um hotelzinho aqui, o caminhoneiro parava direto pra dar uma chilada, destruíram o hotelzinho, só ficou o estacionamento, olha aí. Tá vendo? Vamos curtindo, galera, 40 milhas por hora é a nossa velocidade e nós estamos a quanto? Nós estamos a 57, um pouquinho acima da média, né? Mas tá valendo, hoje é sábado, hoje pode, tô perdido de casa, isso é que vale. Há um posto de gasolina aqui, vamos ver quanto é que tá a gasolina. 2 dólares e 13 centavos, 2 dólares e 13 centavos. O galão, ou seja, 3.8 litros, tá bom, galera? Tá aí, vamos passar agora pra uma pontezinha bem baixinha aqui, mas nós vamos passar assim mesmo, porque aqui não tem preguiça. E nós vamos entrar num comerciozinho ali e o vídeo tá ficando cumprido, já vai 4 minutos com a setada de vídeo, mas não tô nem aí. Eu gravo assim mesmo, porque eu não tenho preguiça. Aqui não tem preguiça. Uma agência de carro aí, galera, o cara vendendo carro, um pedrinho desse eu paro perto e mostro pra vocês os preços de carro aqui. Aqui, a vaquinha de novo, que eu falei que o cara passou vendendo vaquinha e vendeu vaquinha pra todo o meu pé lado. Aqui tá um mercadinho aqui, com muita coisa de Halloween agora, porque nós estamos chegando perto do Halloween. Então a abóbora tá sendo vendida aqui igual a água. Eu disse que o cara passou aqui vendendo as vaquinhas de cimento, vocês não acreditaram, né? Já passamos por duas. A terceira aqui, ó. Ela aqui. Outro dia eu passei aqui e ela tava de máscara, viu? Até a vaquinha tá usando máscara. Ó o lavador de carro ali. O lavador de carro tá aí, ó. Tá aberto, os caras tão lavando o carro, que hoje é sábado. Aqui tem umas limousines. Não, eu passei pelas limousines. Vê pra vocês verem. Aquilo é todo as limousines ali. O cara aluga a limousine. E agora, 5 minutos e 20 segundos de ir. Aqui é a Kubota. Aquela, aquele trator Kubota. Aquele vermelhinho ali, ó lá. Kubotinha. Ó lá, aquele tratorzinho ali. Representante da Kubota. Aqui na frente nós temos... O que nós temos aqui na frente? Uma sorveteria. Aqui, isso. Uma lanchonete. Sorveteria. Sei lá o que. Vai saber, né? É cream. Ah, ice cream. É, sorveteria. Uma sorveteriazinha. Aqui já tá fechando. Porque ela fecha pro inverno. E pro inverno, tudo fechado. Fechado. Aqui na frente, mais um mercadinho aqui, galera. 6 minutos de vídeo. Vamos que vamos. Vamos curtir esse negócio aí, ó. Com uns mercados aqui, uns comércios. Olha lá, uns padaria, um banco. Aqui nós temos... O que é isso? Sei lá o que é isso. Mas vamos vendo. Olha lá, mais comércio aqui também. Umas casinhas aqui no fundo. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas aqui, peraí, é umas casinhas. Olha lá, tá sendo feita umas casinhas ali. Aqui, mais comércio. Olha lá, outra vaquinha. Tá passando por quanto? 4, 5. Olha lá. Aquela ali tá de... Aquela ali ainda tá de máscara ainda.